E agora atenção, atenção, vamos atualizar nesse momento as informações sobre o caso da denúncia de maus tratos que teria ocorrido em uma creche em Parnamirim, meus amigos telespectadores. E o repórter Rogério Fernandes volta ao Patrulha da Cidade para atualizar essas informações agora comigo no programa ao vivo. O meu amigo Rogério Fernandes já comigo aqui na tela da audiência do Patrulha da Cidade. Rogério Fernandes, bom dia. Quais as últimas informações que você tem atualizadas sobre essa polêmica envolvendo a creche em Parnamirim, onde as crianças sofreram maus tratos? Como é que está a situação de momento, Rogério? Bom dia. Muito bom dia, Mário César. Bom dia a todos ligados no Patrulha da Cidade. Pois bem, Mário, o inquérito já chegou à delegacia em Parnamirim, a DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E ontem, durante todo o dia, aproximadamente 10 pais, entre pais e mães, teriam sido ouvidos pela delegada Ana Gadelha, titular ali da DPCA, o advogado Romulo Góes, que representa alguns pais e mães também nesse caso, esteve presente, assim também como o Conselho Tutelar. Então, essa denúncia foi oficializada e a Polícia Civil, através da DPCA, já começou, portanto, as oitivas, a ouvir as pessoas, os depoimentos. Lembrando que esse caso também vai para a 17ª DP, que tem à frente o delegado Luiz Luceno. Estive lá ontem também, conversei com o pessoal do Conselho Tutelar, com o advogado. É o que a gente vai trazer agora aqui no Patrulha. Mostra aí. Aqui ao meu lado está a Amanda Bela, ela é do Conselho Tutelar, que está acompanhando esse caso. Os pais resolveram, dessa vez, não gravar entrevistas, estão todos aqui. Inclusive, estão sendo acompanhados por um advogado, o doutor Romulo Góes, está lá dentro também, aqui da delegacia. Amanda, hoje está sendo feito aqui, a oitiva, eles estão sendo ouvidos? É, como foi dito, nós encaminhamos os pais à DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, está sendo ouvido pela doutora Ana Gadelha. E o procedimento é saindo daqui, o inquérito será instaurado pela DPCA e encaminhado ao Ministério Público. Enquanto o Conselho Tutelar, nós já fizemos o nosso auto de constatação, estamos também enviando ao Ministério Público e eu acredito que será despachado, sorteado e cairá em alguma promotoria criminal, que irá apurar o crime, juntamente com a DPCA. São muitos pais e mães que você vê aqui? Um quantitativo que nós recebemos no nosso plantão das denúncias, chegaram a mais ou menos mais de 10 pais. E depois que foi vinculado, que os vídeos saíram na rede social, apareceram muitos outros pais, também noticiando algum fato que conseguiram detectar com relação às suas crianças, em relação à violência que essas crianças vinham sofrendo na escola. Foi isso que resultou no quebra-quebra que aconteceu lá dentro, alguns pais e mães entraram aí na revolta? O que nós pudemos constatar é que esse quebra-quebra não veio por parte dos pais, mas da comunidade revoltada. Os pais não tiveram nada a ver, inclusive eu estava num grupo acompanhando toda a movimentação e a gente sabia que havia essa possibilidade da comunidade ir lá e saquear. Agora o próximo passo, você ouviu durante toda essa segunda-feira? A delegada fez por sequência, uma parte dos pais foram vindos hoje, porque foram muitos pais, muitas denúncias e outras agendadas no decorrer da semana. Mas eu acredito que a eficiência da nossa delegada, alguma providência, há de ser tomada ainda no início da semana. Qual o teu das denúncias? Aquilo que a gente viu no vídeo ou tem uma outra coisa que a gente não viu? Os vídeos já falam por si só, entre ameaças também, hoje os pais me relataram aqui, nós estávamos conversando, das ameaças que vem sofrendo, carros perseguindo, enfim. A polícia está investigando e eles vão não só fazer a denúncia aqui na DPCA, mas também estarão levando o caso à delegacia civil, que apura os crimes também com relação à perseguição, que os pais estão se sentindo ameaçados, perseguidos. Por quem? Segundo os pais, pela proprietária. Bem, nós estamos aqui com as famílias, viemos na delegacia especializada, para as famílias noticiarem uma série de crimes que a proprietária da creche cometeu. Não são só os crimes expostos naqueles vídeos que vocês tiveram acesso, vários outros e a delegada está colhendo depoimentos e colhendo provas. Nós vamos sair daqui também e vamos para a 17ª delegacia para prestar um boletim de ocorrência do crime de ameaça, porque as professoras que denunciaram o caso estão sendo ameaçadas, nós temos imagens de carro com pessoas chegando na casa da professora, vamos prestar um boletim de ocorrência e algumas mães também estão sendo ameaçadas. Então, é um movimento da proprietária para tumultuar o processo, para ameaçar a testemunha e ameaçar a vítima. Nós vamos sair da conversa com as duas delegacias para o Ministério Público relatar todos os casos também. Olha, os depoimentos devem continuar durante essa terça-feira, como foi bem colocado aí, foram vários pais e mães que denunciam, inclusive, perseguição. Daí a feira sai da DPCA e vai para a 17ª delegacia, são ambas civis, mas a 17ª apura outro tipo de crime, aí é uma coisa mais específica na DPCA. Mas ontem também, em entrevista exclusiva, nós ouvimos a dona Maria José Dantas, a dona Zezza, a proprietária da creche, a gente mostrou como estava lá dentro, a forma como ela se defendeu, e você vai ver um pouquinho desse trecho, mais uma vez, aqui no Patrulha. Mostra aí. A proprietária da creche, alvo de denúncia de maus tratos, em entrevista exclusiva, se defendeu das acusações que ganharam uma proporção muito grande, depois que alguns vídeos viralizaram nas redes sociais, onde ela aparece gritando e puxando crianças pelo braço. Ela vai responder pela acusação de maus tratos. Aquilo não procede. O que é que acontece? Nós recebemos algumas crianças que têm alguma dificuldade de adaptação, né? Aquele vídeo se deu em 2022. Eu não estou negando. Naquele dia que a criança estava sentada ali, estava sendo uma contação de história. A criança estava perturbando, batendo nas outras crianças, e a professora pediu para que eu fosse lá ajudar. Sentei, conversei. Quando eu saí, a criança voltou a ser. E eu vou dizer a vocês, gente, tem hora que a gente fica meio estressada. A gente impede. Peguei no braço, sim, tirei da sala e coloquei no outro espaço, que é uma área igual a essa. Não coloca a criança em banheiro. Aqui nós temos o cantinho do pensar. Quando nós temos quatro crianças que têm essa questão de comportamento, são agressivas, são danosas para as outras crianças. Os pais já sabem disso. Nós já avisamos desde o ano passado. E eu tirei uma outra criança que aparece sentada, eu pegando, levante, levante. E a questão que eu disse assim, pode chorar, pode chorar. Por quê? Ele em casa, ele chora para conseguir as coisas. Então eu peguei a criança. Essa outra criança que eu peguei, ele se senta, ele não sai do canto. Eu já tinha pedido para a mãe levá-lo a um neuro, que ele é agressivo, ele é violento, desde 2022 que eu vinha pedindo. Ela levou agora, em fevereiro. Então, a criança pode chutar a professora, pode cuspir a professora, pode jogar a cadeira na professora e você não pode fazer nada? Deixa eu tentar entender. Se veio em 2022. Por que só agora em 2024 ela resolveu postar? Porque essa professora que fez a denúncia, que estava lá na delegacia, ela estava me chantageando. Ela queria dinheiro. E mostrar o vídeo. Que vídeo, minha filha? Eu não tenho nenhum vídeo para esconder. Se você tiver algum vídeo, pode mostrar. Eu não vou lhe dar dinheiro. Isso é chantagem. Ela chegou a estipular um valor? Não, ela não estipulou. Ela ligou para mim de vários números. Eu bloqueio. Toda a vida que ela tentava entrar em contato comigo, eu bloqueava. Tinha uma outra que eu também contratei, que era uma alcoólatra, que vinha trabalhar embriagada. E depois que eu percebi, eu a dispensei. A proprietária da creche mostra pela primeira vez como ficou o local, após ser depredado pela reação de pais e mães que ficaram revoltados. Olha como é que está a situação da sua creche hoje. A senhora vai continuar? Acabada, né? Acabada. Dando de ficar no sábado. Entraram, levaram o TV. Vamos mostrar a creche um pouquinho? Vamos. Vamos aqui, Francisco Silva. Acompanha aqui ao vivo. Por onde é que nós vamos? Por aqui. Vamos aqui dentro, que a gente já vê que está quebrado aqui. Vamos mostrar como... Pela primeira vez, vamos mostrando aqui no interior da creche. Isso aqui está quebrado. Era uma mesa. Isso aqui era uma mesa, né? Outra mesa quebrada. Olha só a situação. Estamos passando em corredor. Eu sei que tem uma sala ali que tem bastante coisa quebrada. Olha só aqui, está tudo revirado. O advogado da dona da creche, Carlos Mileno Jorge, questionou a atitude do Conselho Tutelar, que deveria ter tido uma outra postura diante de uma denúncia como essa. Houve essa denúncia junto ao Conselho Tutelar. Mas, em momento algum, o Conselho Tutelar esteve na creche para analisar, para averiguar os fatos, se tinha ocorrido, se não tinha ocorrido, se tinha maus tratos, se não tinha. O que ocorreu? Pegaram a denúncia, jogaram para a imprensa, um caso que ocorreu em 2022, esporádico, como se fosse atual, um caso atual. Quer dizer, difamou minha cliente num caso que não ocorreu. Houve, ela pegou no braço, houve. Mas não teve maus tratos, ela não dá remédio, ela não dá vacina, aquele cortão que tem na cabeça da criança, não foi ela que cometeu. Então, o que acontece? A minha cliente vai se defender, sim. Por quê? Porque ela está sendo injustiçada totalmente. A gente pode perceber, você percebeu que a creche está toda destruída, porque de vandalismo, vândalo. Quer dizer, além de tudo, ela está sendo acusada, mas cadê a polícia civil que não veio aqui, averiguar quem quebrou, quem pegou? Tem impressão digitais de tudo que é canto, que eu disse a ela que não tocassem nada. Ninguém veio verificar. Ninguém veio analisar quem roubou a geladeira, quem roubou o fogão, quem carregou, quem quebrou o vaso dela, quem quebrou a pia. Todo mundo está condenando. Mas não é isso. Vamos analisar o suado para ver. A tese vai ver que ela é inocente, que ela com certeza é inocente do que estávamos falando. A polícia civil, através da DPCA, continua investigando, ouvindo os pais, deve marcar a oitiva da proprietária da creche e também o inquérito deve ser aberto, provável, muito provavelmente, que vai decidir a polícia, obviamente. Na 17ª DP, é por outra questão criminal também, a 10ª DP que tem à frente o experiente delegado Luiz Lucenetti. Vai continuar acompanhando, lá está tudo quebrado, carece de uma perícia, conforme ela deixou claro, para se reabre ou não. Qual é a situação? Ontem, inclusive, Mário César, a gente até chamou, ela chamou, nós estávamos lá primeiro, antes que ela chegasse, a polícia militar de Panamirim, que foi prontamente atender, que tinham dois rapazes lá fora, batendo, de uma certa forma, querendo ameaçar, achando que ela estaria lá dentro. Então a polícia foi chamada, mas quando chegou lá, esses dois rapazes não estavam mais, não eram pais, nem mães, mas eles estavam lá, de uma certa forma, a PM foi chamada, mas ficou tudo sob controle. Mário? Olha só, muito obrigado, Rogério Fernandes, pelas informações aqui no programa, realmente é um assunto muito sério, está sendo aí, resolvido pela polícia, primeira polícia, depois a justiça, você viu a palavra dos dois advogados, advogado dos pais, e também dos professores, ou professoras, que fizeram a denúncia, através de um vídeo, feito em 2022, meus amigos telespectadores. E agora, o vídeo veio à tona, está essa grande repercussão, as denúncias são graves, contra a diretora, da creche, meus amigos telespectadores, as imagens provam, que houve maus tratos, e agora, é aguardar o inquérito policial, ser concluído, os advogados estão aí, brigando pelos seus clientes, e aguardar, portanto, a decisão, da justiça, da comarca de Pardamiri, meus amigos telespectadores, são graves as denúncias, isso não pode voltar a acontecer.